Uma baita crise sem igual. E é aqui, do muro das lamentações, que berro essa crise pra vocês. E quer que compartilhem comigo. É sempre parmiador desistir e falar e pensar independente, livre e independente. E o quanto me custou isso, essa independência, desde os curdos, desde os surdos, desde os cegos e mudos, os islâmicos, os sunitas, os xiitas, os atolás, os israelitas e os itas. Os itas. Os itas do norte. O meu grito é o grito do Ipiranga. O grito do Ipiranga. Minha angústia. Oh, quanto sangue. Quanta miséria. Quanta merda. Ouvir do Ipiranga? As margens plácidas, sim, de um povo heróico, brado, retumbante, sim, retumbante. Estamos retumbando há tanto tempo. Retumbado placidamente nas margens de um rio, sim, povo heróico. Por vocês, retumbado povo, eu entrei em coma. Entrarei quantas vezes for necessário. Eu vou decorar isso.